Tipo cometa, mas isso é a nave Porsche Panameron, então macerate Se é duas rodas, nem viu nós passando olho nu, é impossível Cordão de ouro, tem vários quilates, várias quises são entre elas e as Desacredita, vem ver se é verdade, porque falar é indescritível É, para as delas como de costume, capa a geste aqui nós assume Sem vergonha, essa é a palavra, pode jogar na cara Te proporciona, então vê se desfrute, mas se liga e não se ilude Sou imune a lorota, já passa, foi ativada Aposta comigo, sou pica de mel, em questão de segundos te levo a ação É só jogo sujo, é sexo bruto, quem gosta primeiro, paga o motel Essa é a aposta, quem gosta encosta, só as mais mais Que vai pra foda, até se copé já não está resumindo Entrou no meu mundo, é o caminho sem bola Paixão, 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 paixão Paixão casual, apenas atração Atração canal, se apaixonou Terrecou Vai sentir que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu, aposta Paixão casual, apenas atração Atração canal, se apaixonou Terrecou Vai sentir que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu, aposta Amor Tipo cometa, mas isso é a nave Porto de Panamerão, então macerate Se é duas rodas, nem viu nós passando olho nu É impossível Cordão de ouro, tem vários quilates Várias quises são entre elas e as Desacredita, vem ver se é verdade Porque falar é indescritível É Para dar, como de costume Cava cheche aqui, nós assume Sem vergonha, essa é a palavra Pode jogar na cara Se professora, então vê, se discute Mas se liga e não se ilude Sou imune ao horário Que a pasta foi ativada Aposta comigo, sou pica de mel Em questão de segundos te levo ao céu É só jogo sujo, é sexo bruto Quem gosta primeiro, paga o motel Essa é a aposta Quem gosta encosta Só as mais mais Que vai pra foda Até se copé já não está resumindo Então no meu mundo é o caminho sem bola Paixão 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 casual Apenas atração Carnal se apaixonou Terrecou Vai sentir que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu Aposta Paixão casual Apenas atração Carnal se apaixonou Terrecou Vai sentir que tá normal Só pra girar o capital Mas é caô Tu perdeu Aposta Amor Oh nanana Oh nananana Oh nananana Everybody say like Oh nananana Oh nananana Everybody say like Everybody say like Oh nananana Oh nananana Put your hands in the end Raça, raça, sessi e cavum Que ponto net Que respiranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque